Vamos que vamos! Mais uma questãozinha agora, a matemática em REC 3 de matemática falava, desenvolva o seguinte produto notável 3x menos 2y ao quadrado, tudo elevado a quarta Desenvolver esse tipo de situação é muito mais um trabalho braçal do que um trabalho difícil, é um pouquinho chato realmente O aluno primeiramente tem que lembrar que se está elevado a quarta, haverão cinco termos Cinco termos Onde no primeiro termo, esse sujeito aqui, o 3x vai aparecer elevado a quarta Depois ele vai aparecer elevado a terceira Depois ele aparecerá elevado a 2, elevado a 1 E como qualquer número elevado a zero dá 1 Poderia colocar 1 já aqui no lugar dele, mas só para a gente lembrar a técnica, vamos colocar 3x elevado a zero Quando nós estudamos o desenvolvimento do bilhomio de Newton, nós sempre considerávamos mais aqui no meio Para eu poder considerar o menos então, é só imaginar que o segundo termo é que tem o menos E o mais está entre os dois termos, um pouquinho de criatividade E o que vai acontecer com menos 2y ao quadrado? Vai acontecer o oposto e vai acontecer com 3x, ele vem daqui para lá Menos 2y ao quadrado aparece elevado a quarta no último termo Menos 2y ao quadrado aparece elevado a terceira Menos 2y ao quadrado aparece elevado ao quadrado Menos 2y² aparece elevado a 1 E menos 2y² aparece elevado a 0 Porém qualquer número elevado a 0 Exceto o próprio 0 dá 1 Então já poderia colocar 1 aqui no lugar dele O que está faltando para finalizar o desenvolvimento? Além de, obviamente, fazer as potências E multiplicar os elementos É lembrar que os coeficientes aqui Na frente de cada um desses termos Obedece o famoso triângulo de Pascal Ou triângulo de Tartaglia 1, 1, 1 1, 2, 1 Sempre 1 nas extremidades Soma 2 caras e coloca a resposta da soma embaixo Sempre terminando com 1 Eu preciso de 5 elementos Aqui eu só tenho 4 elementos Mais uma linha do triângulo de Pascal 4, 3 mais 3, 6 3 mais 1, 4 Finaliza com 1 1, 4, 6, 4, 1 1 4, 6, 4, 1 Acabou a parte braçal chata Agora é só fazer quantia boba ali Então tu vê que a técnica é bem fácil de decorar Pega o primeiro elemento Aparece elevado a 4, a 3, a 2, a 1, a 0 Pega o segundo elemento Vai de trás para frente e faz a mesma coisa Fabrica o triângulo de Pascal rapidinho Acrescenta os coeficientes Acabou Isso aqui vai dar 1 3 vezes 3, 9 9 vezes 9, 81 X na quarta Vezes 1 dá 81 X na quarta Menos 2 elevado a 1 dá menos 2 3 vezes 3, 9 Vezes 3, 27 27 vezes menos 2 dá menos 54 Menos 54 vezes 4 dá menos 216 Menos 216 Y ao quadrado elevado a 1 dá Y ao quadrado X elevado a 3 dá X na 3 X na 3 Y ao quadrado Mais Agora eu já sei que é mais porque menos 2 ao quadrado vai dar 4 3 vezes 3 é 9 9 vezes 4 dá 36 36 vezes 6 dá 216 de novo X ao quadrado X ao quadrado Y ao quadrado ao quadrado 2 vezes 2 dá 4 Y na quarta Continuando Menos 2 vezes menos 2 dá 4 4 vezes menos 2 dá menos 8 Menos 8 vezes 3 dá menos 24 Menos 24 vezes 4 dá menos 96 X elevado a 1 é X Y ao quadrado na terceira 2 vezes 3 dá 6 Qualquer número elevado a 0 dá 1 Menos 2 na quarta Menos 2 vezes menos 2 dá 4 4 vezes 4 dá 16 Positivo Y ao quadrado elevado a quarta 2 vezes 4 dá 8 Y na oitava Aqui estão os 5 elementos Do desenvolvimento do binômio de Newton Então é uma questão trabalhosa Mas não difícil Dá pra matar essa questãozinha aí Só se dedicar Então é uma questãozinha aí E aí E aí